erros na posição do implante não tem só consequências na cirurgia então erros em cirurgia na posição do seu implante posição espacial a posição tridimensional correta, tão falada e posição tridimensional correta, a posição correta do seu implante é a posição que você necessita reproduzir aquele implante para ter o resultado protético que você planejou então se ele vai ficar 3 milímetros da raiz se ele vai ficar X graus angulado para vestibular ou para lingual qual é a profundidade cego-capical esse é o erro perfuração óssea perfurar e ter uma fenestração óssea aí você fica você entra com a broca de 2 e fica lá, broca de 2, indicador de direção poxa, o implante vai ficar muito perto aqui desse dente aí você volta, tira o indicador volta a broca de 2 corrigiu, agora ficou muito podistal e você vai alargando ali embaixo a tua perfuração aí, aquele caso que era para ser carga imediata que era para ter alta estabilidade primária não tem mais tá certo? então você tem que pensar nisso quanto é que está te custando isso? fenestração óssea lesão de estruturas nobres, anatômicas nervo alveolar inferior forano mentoniano seio maxilar forano nas palatinas quanto é que está te custando emocionalmente você fazer uma até a próxima?